Olá, meu nome é Fábio Perotti, eu mexo com investimentos responsáveis há quase 30 anos. Eu tive o privilégio de participar da Green Tech Challenge em 2019. Foi uma experiência incrível para mim, eu tive a oportunidade de conhecer empreendedores fantásticos com ideias inovadoras, que realmente transformam e trazem soluções para problemas urgentes e eu tenho a expectativa que a Green Tech Challenge desse ano será ainda mais impactante. Afinal, a gente está falando de um evento que agora é de toda a América Latina, em que o assunto responsabilidade socioambiental está cada vez mais em evidência. Eu tenho certeza que será um evento espetacular. E aí E aí E aí